9 de agosto A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade. Apocalipse 21-23 No mundo por vir, os habitantes não dependem dos confortos das outras criaturas. Eles não necessitam de outro vestuário. As suas vestes brancas não se desgastam e nunca ficarão manchadas. Eles não precisam de qualquer remédio para curar doenças, pois nunca terão de dizer Estou doente. Não tem necessidade de sono para se revigorarem. Não descansam nem de dia nem de noite, mas louvam incansavelmente a Deus em seu templo. Não precisam de relacionamento social para lhes ministrar consolação. Qualquer felicidade que possam extrair da comunhão com seus companheiros ali não é essencial a bem-aventurança deles. Pois a comunhão com o Senhor é suficiente para satisfazer aos desejos mais profundos deles. Os habitantes do céu não precisam de professores. Sem dúvida, eles têm comunhão uns com os outros a respeito das coisas de Deus. Mas não requerem isto como forma de instrução. Todos serão ensinados do Senhor. Temos recebido esmolas às portas do rei. Mas os crentes no céu se banqueteiam da própria mesa do rei. Neste mundo dependemos do braço de amigos. No céu, os crentes dependem apenas de seu amado. Lá eles encontram tudo o que precisam em Cristo Jesus. Aqui contemplamos o alimento que perece e as roupas que podem ser destruídas por traças. Mas lá eles encontram tudo em Deus. Usamos um balde para retirar água do poço. Mas lá eles bebem do manancial e colocam os lábios na água viva. Neste mundo, os anjos nos trazem bênçãos. No porvir, não precisaremos de mensageiros do céu. Não precisaremos de nenhum Gabriel para nos trazer boas novas da parte de Deus. Pois ali o veremos face a face. Oh, que tempo abençoado será quando descansarmos nos braços de Deus. Que dia glorioso quando Deus e não suas criaturas. Quando o Senhor Jesus e não suas obras será o nosso gozo permanente. Naquele tempo a nossa alma terá atingido a plenitude da bem-aventurança. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade.